Olha, se você ainda não tem uma programação para aproveitar, agora você vai saber o que pode ser feito nesse dia 12 de outubro. Fica de olho no Cidade, porque o repórter Alain Garcia está ao vivo com essa programação gratuita. Alain, em alguns locais a comemoração vai até domingo, é isso mesmo? É, Beatriz, Marcial está recheada de eventos para os pais aproveitarem junto com as crianças. Mas, claro, tudo para elas. Estamos aí, manhã, dia das crianças, estamos na Praça Multieventos, recheada de famílias por aqui. E também estamos com o secretário de Cultura e Economia Criativa de Maceió, o doutor Kleber Costa. Vai passar toda a programação para a gente, o que pode encontrar aqui na capital. Doutor Kleber, boa noite para o senhor. O que é que Maceió preparou? A gente fala a partir de amanhã, mas já estou vendo que a Multieventos está cheia, né? Esta atividade da Cidade Encantada, da Vila Encantada, ela já vem sendo feita há uma semana, duas semanas, né? E amanhã culmina com a nossa atuação no Maceió Kids, na sua segunda edição. Nesse evento, a gente vai estar trazendo aqui atividades lúdicas para as crianças, contando histórias, atividades culturais, que as crianças hoje vivem em apartamentos, aqui nós temos uma série deles, não sentam mais nas esquinas, nas calçadas, né? Não, não, não tem mais o corre, o pega, pega, aquelas brincadeiras de ruas, que até você já conseguiu pegar. Com certeza. Né? Então, hoje, amanhã, a partir de amanhã, nós vamos ter aqui instalados estruturas voltadas para estas atividades. Pessoas vão estar com fantoches, apresentando para as crianças, as crianças adoram, né? A imaginação das crianças voa. Vamos ter dois trios elétricos, dois conjuntos musicais em um trio elétrico aqui. E amanhã, esse espaço vai ser fechado, né? Para que a gente tenha tranquilidade e conforto para as famílias. De forma que a Prefeitura de Maceió visa dar essa atividade, essa contribuição voltada para as nossas crianças, né? Porque não é só aproveitando o ensejo do dia das crianças, mas são atividades que a gente também realiza com folguedos na rede, que a gente está fazendo isso, Alain, mostrando para as crianças de 40 escolas as atividades culturais que nós temos na nossa cidade. Maceió é a segunda capital com o maior número de folguedos no país, né? E as crianças hoje quase que não sabem mais o que é um pastorio, o que é uma quadrilha, né? Então a gente precisa continuar fomentando essa atividade cultural para que eles não esqueçam. Interessante esse resgate e aproveito que o senhor está colocando que a vila que já vinha acontecendo amanhã, vocês têm essa programação e a gente tem a rua fechada, que sempre aos domingos, a rua aberta, na verdade, que sempre aos domingos está funcionando, mas amanhã também vai estar com a mesma ideia. Exclusivamente amanhã, para que a gente consiga permitir que o trio fique instalado aqui em frente a esse palco, né? E as famílias possam cruzar a pista sem nenhum risco. Então vai ser um dia especial voltado para a família Alagoa, né? Sem contar o parque municipal, que está aberto amanhã para a criançada também. Com certeza, né? O parque também é uma estrutura para quem gosta do ar livre, para quem gosta de campo, né? A gente vai, já estamos reativando o parque municipal. Secretário, muito obrigado pelas informações do senhor. Está aqui o secretário de Cultura e Economia Criativa de Maceió, o doutor Kleber Costa, que preparou tudo isso aqui para as famílias daqui de Maceió aproveitarem. Beatriz, eu volto com você. A gente vai, já vai, já vai, já vai, já vai.